Esse vídeo aqui é um pouco diferente porque eu vou estar conversando com vocês Eu sei que ele parece um pouco um vlog Eu pelo menos quero tentar deixar ele meio parecendo um vlog Mas vai ser um vídeo de gameplay onde eu vou ficar conversando com vocês, tá? Então, presta mais atenção no que eu vou estar falando Não precisa prestar atenção na gameplay E eu também estou muito tempo sem jogar Eu estava viajando E é mais uma desculpa, sim, é mais uma desculpa Bom, basicamente eu estou aí há uns tempos sem postar vídeo Faz uns 20 dias aí que eu acho que eu postei dois vídeos só E quem me conhece, me acompanha aí, sabe que eu sempre fui de postar vídeo todo dia Já teve épocas aí que eu postei dois, três vídeos Então, mano, eu sempre gostei muito de gravar Eu sempre gostei muito do que eu faço, tá ligado? Gravar vídeo, postar vídeo aqui pra vocês Eu gosto de editar, gosto de fazer as Thumb Às vezes não sou eu que faço as coisas, às vezes não é Mas quando eu tenho tempo, quando eu estou ali mais empenhado Sou eu que faço tudo, tá ligado? Eu gosto de fazer essas coisas E, mano, eu dei uma boa desanimada E eu queria conversar com vocês sobre isso E falar que também eu quero tentar animar de volta E pra isso eu preciso da ajuda de vocês, beleza? Bom, como eu disse, faz uns 20 dias que eu estou mais desanimado Porque faz mais ou menos 20 dias que o YouTube cortou 100% A monetização de todos os meus canais, beleza? Não só o canal aqui de Mine Eu também tenho um canal aí de conteúdo mais aleatório e tal E também foi desmonetizado esse O cara acho que está bolado porque usa vara Tem uns caras que não gostam Não gostam que usam o item que está no jogo Ô, meu Deus Mas, enfim Eu tive esses canais desmonetizados, tá ligado? E todo mundo aí sabe que o YouTube é uma empresa, né, mano? E as empresas precisam de dinheiro Então, assim, cara O meu canal, ele não passa mais anúncio Toda vez que você vê um vídeo meu aí Ele não vai estar tendo aquele anúncio Não tem anúncio aí dos lados, provavelmente Porque o meu canal parou de ser adequado pra monetização, tá ligado? Eles removeram a monetização total do canal Então, nem vídeo antigo que antes uma vez tinha monetização Nem esses estão mais com a monetização, tá ligado? Então, eu realmente perdi toda a monetização do meu canal Do zero E, cara, eu nem falo pela questão do dinheiro, tá ligado? Que eu receberia ou de alguma coisa do tipo Até porque, hoje em dia, o YouTube não é mais o meu foco principal Hoje em dia eu foco muito mais nas lives que eu faço todos os dias na Boiá Isso não foi um merchan pensado Saiu naturalmente, eu juro Mas, enfim, eu sou muito mais focado nas lives Eu sou muito mais focado nas coisas que eu faço ao vivo Só que eu sempre gostei de postar vídeo Eu sempre gostei de fazer as paradas Teve um tempo onde eu trabalhava na vida real, tá ligado? Foi logo no começo do meu canal Onde eu trabalhava na vida real, estudava E, cara, eu chegava a postar dois vídeos por dia Então, tipo assim, eu sempre realmente gostei de fazer vídeo, tá ligado? Eu nunca fiz por dinheiro Nunca fiz por nada desse tipo de coisa, tá ligado? Obviamente, quando a gente é YouTuber A gente quer ter mais números Quer fazer o que dá mais certo Quer fazer o que dá mais view naquela hora Mas, cara, eu sempre fiz as coisas que eu gostava, tá ligado? Se eu não gostava, eu nem tentava fazer, tá ligado? Justamente pra caso desse certo Eu não precisasse continuar com algo que eu não acreditava O cara ficou bolado Cara, isso atrapalha muito Porque o YouTube, ele corta o seu alcance, tá ligado? Ele segura um pouco mais Ele divulga pra menos gente Porque não faz sentido ele mostrar um conteúdo Que não dá dinheiro pra plataforma, tá ligado? Não dá dinheiro pro YouTube É uma parada desanimadora, tá ligado? Porque eu tentei me esforçar pra voltar E sei lá, no meio do processo acontece isso, tá ligado? É meio frustrante, mano E eu tô fazendo mais esse vídeo Não pra me vitimizar nem nada do tipo Mas pra falar que agora eu realmente quero voltar a focar aqui E focar em Minecraft Eu acho que eu já tinha deixado isso bem claro em algum último vídeo aí Mas aqui só vai sair Minecraft agora Eu tentei postar já Fortnite aqui Tentei postar VR Anime Já tentei postar um monte de coisa Mas sei que a maioria aqui é a galera do Mine Então, véi Vou deixar esse canal aqui pra Minecraft E eu tenho outro canal pra postar essas outras coisas que eu gosto também de jogar Se você não conhece, vou deixar aí no final do vídeo E também na descrição, beleza? Enfim, galera Como eu disse, esse vídeo aqui é mais pra falar que eu tô de volta Eu quero voltar a postar coisa aqui, tá? Infelizmente, não vai sair só PVP Vai continuar saindo, obviamente Isso daqui é um vídeo de PVP, né? Não sei se você tá percebendo Quero continuar postando Bad Wars Postando PVP Essas coisas Dicas que muita gente me pede Mas eu também quero postar Outras coisas dentro do Minecraft, tá ligado? Jogando com os amigos Speedrun, talvez Speedrun de perca de tempo Porque eu sou horrível nisso Mas eu posso tentar, tá ligado? Enfim, é isso, mano É basicamente um vídeo pra falar Do que que tava acontecendo Por que que eu dei uma desanimada Eu sei que o canal tava em baixa Mas ainda assim tem bastante gente Que eu vejo que se preocupa Que vem me perguntar nas redes sociais Se tá tudo bem Por que que eu não tô postando E cara, esse é um dos maiores motivos De eu querer voltar Mesmo desse jeito, tá ligado? O canal continua sem monetização É... Como eu disse Eu vou continuar me esforçando Mesmo assim nesse tempo E esse vídeo é mais um aviso aí Pra dizer que eu tô de volta Pra galera que gosta E gosta de Minecraft Gosta de me acompanhar Fiquem espertos aí Ativem o sininho Dá like Entra no Discord aí do canal Tamo de volta Olha isso Tempos e tempos sem jogar E ainda Aulas Aulas e aulas Enfim rapaziada Aparece tá na minha live hoje também Devo tá ao vivo agora, né? Eu sempre faço live aí No período da tarde pra noite Então cola aí Link tá na descrição Valeu Tamo junto Vou deixar no comentário fixado também E é nóis